Segurança, vem aqui! Temos um código! Vamos perseguir cada um de vocês, safados! Acham que a América não pode encontrá-los? Não precisa, general. Vamos até a América. O contrato disse em armas, não nessa operação. Quem precisa saber? O general Bagal. Mas, com isso vai se sentir melhor. Uma pequena lembrança que eu peguei na Indonésia. Valeu Vic, mas se eu precisar de um carambite para um reconhecimento aéreo, teremos problemas maiores. Não custa. Cadê o Charlie com o telefone? Foi mal, dando os últimos retoques nessa coisa incrível. O sinal omite todas as comunicações da base. Pra quê? Impede que os caras do DOD fiquem dando ordens. É pra isso que está aqui. Sam. Vamos. Carregando. Entramos. Equipes, aqui é o rei. Estamos prontos. Peão pronto. Peão pronto. Cavalo pronto. Dois prontas. Rainha pronta. Mais alguma coisa, chefe? Avise a Sarah que eu vou ficar ausente por alguns dias. Sarah, ela está solteira, certo? Não? Eu vou aceitar isso como um não. Para de hackear a TI da base. Temos convidados. É, mas eles tornam isso tão fácil. Carregados. Atacando dois hostis. Peguei. Chaves do local F. Validade 40 dias. Hostis eliminado. Deixa ele. O bispo caiu. Estamos indo. Bloqueie tudo e saia. A Blacklist está online. Agora. Torre Anderson. Aqui é Paladin 02. Permissão para decolar, entendido? Sem rádio. Está funcionando bem. Torre Anderson. Aqui é Paladin 02. Solicitando permissão para decolar do L.Alpha 9. Estamos atrasados. Dane-se o protocolo. Tenho que fazer isso a tempo do jogo de pôquer do McGowan. Como acha que eu paguei o helicóptero? Certo. Eu preciso do jogo de pôquer do Mucifest. Certo. 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 RELATÓRIO DA EQUIPE BRAVO. Bravo. Pronto. Avançar. Puta merda! Meidei! 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 Paladins 02! Estamos caindo! Segure-se! Cuidado, Sam. E aí, pessoal? Estamos aqui com o Splinter Cell Black Lace. Os caras por trás disso são profissionais. A gente nem trouxe armas. A vala de drenagem vai dar cobertura. Esperado o jogo aí de torneio 3. Um dos esperados, né? É uma grande novidade, né? Meu Deus! Isso não é fogo de morteio! Para seu, Katiuchas. É uma grande novidade aí pra gente, né? Nós temos que ver o nosso bioma, né? Está bem ali! Certo! Todos se espalhem e continuem a busca. Muito bom gráfico, galera. Nos jogos atualmente, né? Estão nos impressionando, né? Nesse sentido, assim, dos gráficos, jogabilidade. E essa é uma boa notícia, né? Pra gente que gosta de game, que a gente curte. É que daqui a algum tempo, todos os jogos deverão já sair com... Vê que não se beija. Boa tradução, né? Ah, merda! Nossa língua, portuguesa, né? Ok, tudo lindo. Rápido, me dá uma ajuda. Deixa eu ver... O que é que tem que fazer aqui? Então, é... Estamos aí com o nosso velho São Ficha, né? O antagonista aí do Espírito do Céu. Nós temos que subir. Opa! Os dias, cobertura! Entendido. É um amigo. Dois inimigos. Você pega o da esquerda e eu na direita. Ei! Pois é. Ligue logo a câmera. Acompanha a brava apanhou um cabo. Estão trazendo ele agora. Ótimo, porque isso não vai durar muito mais. Ei, me dá um... Sim, espera um pouco. Ok, pronto. Ligue a câmera. Ei, idiota! Já foi. Está sangrando. Não vai alugar algum que publica as suas bocas. Não está me avisando. Pede um bloqueador. Certo, ok. Boa sorte. Olha aqui, grava. Já estão mal acostumados. Que preguiçosos. É isso mesmo. Sem seus aviões e seu tríceps já não sabem, né? Mas morre como todos os outros. Foi assim que me ensinaram em Miralá. Seu instrutor devia ser morto. Queremos destruição total, não efeitos especiais. Tudo bem, fazemos do seu jeito. Como ele é traição, ele se guarda. Ficou! 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 O que eu tenho? Atrapa-lo! Vou lá! Estão ali! Atrapa-lo! 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 Está ali! Atrapa-lo! Ajudem! Droga! Está ali! Temos alguns minutos. Espere, garoto! Vamos ajudar você! Segue a gameplay para a galera. Olha o gráfico, galera! Olha o Dyson! Você sabe desligar essa coisa? Estou cuidando disso! E o garoto? Nem pergunto! Charlie, entramos! Tudo bem, tudo bem. Tudo o que precisa fazer é desativar o oscilador de voltagem e interromper o sinal concorrente. Aguenta um pouco. Não fala, tá legal? Charlie, que tal o interruptor? Ah, tem um botão azul? Sim. Aperta! O que você está dizendo? O que está falando, cara? O que está falando? O que está falando? Ih! Bloqueador desligado, Vic. Vocês não podem deter a Blacklist! Granada! Humores de um ataque devastador a uma grande instalação militar americana na ilha de Guan... O pior ataque a uma base americana desde Pearl Harbor. Um grupo alto intitulado Os Engenheiros assumiu a responsabilidade. Liberaram um vídeo na internet com imagens chocantes do ataque e com suas exigências. Estão chamando os ataques de Blacklist. A Blacklist! A Blacklist! O bicho vai pegar, hein? América! Aqui é a Blacklist. Um novo armário. Agada sete dias. Temos uma exigência. Vocês têm soldados em 153 países. Tragam suas tropas pra casa. Agora! Por toda semana, nós atacaremos vocês. Não vamos negociar. Não vão parar a Blacklist. Tem sete dias agora na última ataque. Vocês é que escolhem. Nós somos os Engenheiros. Qual é o status? Aladdin 1 e Fort Echelon estão preparados, Sra. Presidente. Mas não localizamos o Sr. Fischer. O amigo está lutando pela vida. Ashvik Torkosti achará Sam. Centenas de mortos em Guan. Uma contagem regressiva para mais ataques contra a América. O mundo quer respostas, Sr. Fischer. Eu não tenho. O Fort Echelon tem que encontrá-los e não pode fazer isso sem um líder. Força, Vic. Um dos homens de Vic vem comigo. Não aceita objeções. Pode levar o Charlie Cole. E a Grimm's Daughter recrutou um dos melhores da CIA para a missão. Isaac Briggs. E a Grimm fica fora. Ela também não queria você nessa missão. Lamento, Sam. Isso não é discutível. Ninguém trabalha melhor com você do que ela. Bem-vindo ao Fort Echelon, Sr. Fischer. Isso é incrível, né? Primeira vez no avião? Não. O que sabemos exatamente sobre os engenheiros? Nada ainda. Briggs e nossos contatos isolaram prováveis candidatos. E os nomes? Liberdade americana, sangue americano. Ataques potenciais. Cada um com um timer. Temos cinco dias até o consumo americano. E o tempo passando. Enquanto isso, investigamos para encontrar os alvos. Te ajudo a se familiarizar com o avião. Protótipo de transporte militar? Carregado com modificações personalizadas. Arsenal, enfermaria, carceragem. Todo recurso que você teria em terra. Totalmente imóvel, como nos velhos tempos. Problemas, Briggs? Não acabaram de colocar meu rádio subterno? Parece que usaram uma britadeira. Essa coisa faz o Força Aérea 1 parecer um aviãozinho de papel, né, Sam? Quer discutir as potenciais melhorias? Depois, me ajude com isso. Notícias de dados da internet, análise prévia, perícia de foto e vídeo. Mais portas dos fundos para sistemas ELINT estrangeiros e integração de reconhecimento facial da CIA, NSA, DCS e FBI. Tudo em tempo real. Era por isso que estava se gabando? O SMI? Interface de missão estratégica. Melhoramos desde os primeiros sistemas em que o Charlie trabalhou. Ele vai te mostrar tudo. O melhor é que você pode controlar tudo daqui mesmo ou do seu Opsat quando estiver em terra. Incrível. Tá, me avisa se precisar de algo. Vou ver meu novo alojamento. Valeu, Charlie. Então, vamos ver. Primeira missão aqui. Aí, Sam. Quase esqueci. Seu Opsat. Novo e melhorado. É um SMI simples para quando está em terra. Transmissão de dados, controle de drone, scanner... Entendi. Só tem que subordiná-lo ao SMI, fazer algumas calibragens e tá pronto. Valeu, Charlie. Vamos ver. Casaporte... Vamos ver da Casaporte. Um ativista foi baleado esta manhã por uma sentinela de uma instalação... Deixa eu vai pegar ele. O que temos em Benghazi? Meu contato está numa casa forte da CIA. Eles detiveram um cara com informação sobre Guan, mas ninguém fala com ele até eles terminarem. Como pegaram ele? Não pegaram. Ele que os encontrou. E como vamos saber se ele não é só um louco com um estranho senso de humor? Está me escondendo alguma coisa? O nome dele é Andrew Coben. Significa alguma coisa? Sam. Oh, peraí. Conhece esse cara? O que precisamos saber é o que faria um negociante de armas procurado se entregar para a CIA logo depois de Guan. Com todo respeito, por que não deixamos interrogatório com a CIA? Por que não esquece essas merdas da companhia? Você é da nossa equipe. Entendido. Perdi alguma coisa? Ele é a nossa única conexão aos engenheiros. Não confiamos isso a mais ninguém. Quem é Andrew Coben? Andrew Coben. Fingiu matar a minha filha para ter algum poder sobre mim. Uau. Como é que ele ainda está vivo? Boa pergunta. O que vai fazer, Sam? Me mostra a casa forte. Sério? Bom, esse bairro é meio pesado. É estranho, não é? Porque a CIA geralmente mantém suas operações no Oriente Médio muito óbvias. Se concentra. Sua melhor abordagem é através do bazar aqui. Você dá o sinal, meu contato sai da casa forte. Temos caminho livre até o Coben. Sempre parece mais fácil na tela, Graham. Pra ficar claro, Sam, estamos falando de extração. Não vamos matá-lo, certo? Sua vez. Quais as posições viáveis para a cobertura? Nas melhores linhas de visão são aqui e ali. Parece ser bom. Pegue um kit de sniper de supressão. Dou cobertura onde neutralizo o alvo-se. Charlie, tenta arranjar um transporte, tá bom? Algo disfarçado, um furgão. Beleza. Não respondeu a minha pergunta, Sam. Se preocupe em encontrar um bom lugar para extração. Alguma coisa por aqui. Todos prontos? Preparem-se, rápido. Cabine, vamos para a Benghazi. A Green diz que você deve manter o Coben vivo. Nada de coisas letais. Ele recomenda fumaça e luz. Nada de fragmentação. Temer-se. Temer-se. Então, vamos lá. Vamos lá. Dá pra ver a casa forte? Eu acabei de checar. Não parece bom. Tem milícia por toda a praça. Aqui é onde o filho chora e mamãe não vê. Milícia! Estou entrando na praça. A milícia está bloqueando a porta da frente. Sam, quer que eu mude de posição? Encontro você em terra. Vigio lá do sudoeste da praça. Certo. Estou indo. Green, consigo nosso contato. Me diga quando terminar. Recebido. Posso ajudá-lo? Banheiro, tem algum? Na rua de trás. O bicho vai pegar, hein? Vai faca na caveira. Muito obrigado. Novas informações do seu contato? Negativo. Tem milícia em todo o canto, Sam. Eu disse que ia ficar complicado. Briggs, posição. Ainda em movimento, Sam. Tem um monte de milicianos aí embaixo. Isso pode ficar bem barulhento. Vamos ficar quietos o máximo que pudermos. Estou indo para a entrada lateral. A gente já come cheeseburgers e pesa um mil quilos. Espero que esse aí tenha apreciado o seu útil. Se ele tivesse ficado em casa, como devia, podia ter comido muito mais. Em vez disso, ele veio aqui. Você se mete entre o chefão e aquilo que ele quer, você provavelmente acaba morto. Tenho certeza que esse cara também não queria proteger o combate do Kog. Se pudéssemos perguntar, ele não estaria morto. Se pudéssemos perguntar a ele, ele ia concordar com você. E você acha que tem graça? Quanto tempo mais esperamos? O tempo que for preciso. Controlamos as saídas. Quem se meter com a gente morre. Sem perguntas. Briggs, tem olhos de espéola dentro da casa forte? Negativo. Ainda em movimento, que é que eu... Não dá. Eu estou avançando. Isso. É muito louco. E agora? Muito bem. E assim? Não sei. Não sei. Muito bem. Eu acho que... Eu acho que vou tentar determinar o que é. Você vai fazer o que está atrás? Você vai pegar o telemólogo. Você consegue fazer isso? Não, eu quero pegar o telemólogo. Eu não sei que nós ficamos aqui. Eu vou pegar o telemólogo. Eu vou pegar o telemólogo. Você vai pegar o telemólogo. O que é isso? Uma abordagem furtiva é viável? Vá para a sala à sua direita, saia pela janela e atravesse o parapeito. Bom trabalho. Estou de olho no inimigo! Ah! Hora de mudar para cuspideira. Ah! 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 Em posição, chapa. Algum sinal do contato? Não dá pra saber. Entendi. Interrogaram o prisioneiro? Sim. Não, ninguém veio a procurar dele. Ei, espere um pouco. Estou trabalhando como idiotas. Sim, não recebemos mais informação. Ele não falou. Sim, eles estão procurando o resto. Tranquilo. Bom trabalho de proteção do pacote. Está afirmativo. Não é ele. Confirmou que o Coben estava aqui? Pera o lugar certo. O prédio é certo, senhor. Eu achei que... Você não acha nada quando eu estou no terreno, certo? Sam, fale comigo. Seu contato vai descoberto. Está morto. Tem mais milícia a caminho. Sugiro que saia daí, senhor. Muito bem. Preciso de opções. Agora seria bom. Claro que eu estou no terreno. Ah, tá. Eu sou tudo isso. Liga o telefone com o obstáculo. Eu posso entrar nessa droga de lata velha sem problema. Certo, Charlie. Está ligado. Beleza. Tá, tá. Anda, Charlie. Pronto. Uau. Quanto porno esquisito por aqui. Procuramos uma localização. Certo. Rastriei a chamada. Enviando o local para o seu obstáculo agora. Uau. Isso não é bom. É uma delegacia. Briggs, se prepara para sair rápido. Afirmativo. Transporte inimigo largando hostis. Pelo menos uma doze. Dá caminho. Eu cumpro sua saída. Bora, pega a cuspideira. Ação. Pelo menos. Vai lá e aí! Nip de lohn! Quase! Oh! Tô carregando um atalho pra delegacia, vai tá no seu website. Entendi. Opa, tem um ali. Vocês, espalhem e busquem. Vamos, eu preciso de ajuda aqui. Ok. O atirador está por ali. O atirador está por ali. O que é que está aqui, pessoal? Sam tem um alvo importante na mira, entre os dez mais procurados de Langley. Se capturá-lo, damos um jeito de pegá-lo. Alvo garantido. Autoridades locais em alerta. Brinko ao melhor caminho para o Colvin. Descer em direção ao nível da rua. Descer em direção. Você é o que quer que você faça. Não me deixe! 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 Você sabe que? Não me deixe! Vamos, vamos. 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 Venha, totó, venha, totó, venha. Vamos, vamos. Atirador, temos um homem caído. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ently. va, vamos, trackshalten. O que é isso? Se eles se instalaram na estação de polícia, tem computadores Ligue seu WhatsApp, se encontrar um, talvez tenha dado os ordens Fala comigo, Kobe Pela última vez, por que se meteu com os americanos? Eu já disse, não tem nada a ver com vocês Nada, eu juro por... Então não somos tão importantes para nos denunciar, é isso? Não, não tô dizendo isso, não, 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 não O que eu tô dizendo? De novo Você fala demais Mas eu pensei que você queria que eu... Não pense, só arranja problemas Meu Deus Tá bom, tá bom Merda, eu contei tudo pra eles, tá? Localizei o Kobe Ele está vivo? Por enquanto Obrigado, obrigado Ah, quem é você? Da Sia? Ah, você está me fodendo, porra Vê se tem a ver com o que eu ouvi descer Cala a boca Sam, o que tá acontecendo? Não, 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 não Você veio me salvar? Eu vim salvar o que você sabe Senta Sam, vai ficar feio Os talentos locais estão obtendo nossa posição O pacote está seguro Briggs, onde está? Tô indo com a van Puta merda, ele veio me salvar Anda, agora Agora que vai cair sua ficha Feliz Vamos Vai me proteger, né? Mas, notícias, parece que estão enviando respostas na sua direção Devia ter ido mais na venice Onde é onde é que eu vou entrar? Briggs, estamos no ponto de extração E você? Ainda caminho Fiquei bloqueado, porra Vem logo Fica aí Eu posso fazer isso Não deixe me acertar Fica abajada Tô tentando Estão vindo mais Sério Ação de assalto Vamos avançar Retrocederão ao abrigo Cadê a porra da saída? Se preocupe, não levaram o tiro Atenção, Fischer Que merda de proteção é você? Quer voltar pra aquela cela? Lá da mãe O que está acontecendo aí? Repórter Ai, merda Cuidado Anachai Em bandidão Na firma Vixe, vamos O que é isso, cara? Se segura Por quê? Vamos Pula, fila da puta Briggs, estamos a caminho agora Então é isso, pessoal Tava aí O primeiro vídeo Primeiras impressões Do Blacklist Splinter Cell Backlist Espero que goste Um abraço aí pro pessoal do Esquadrão Gamer Um abraço aí pro Jack Foda aí O canal Jack Foda aí O do Dusty's Play Valeu Agradeço aí O pessoal que se inscreveu no meu canal Que acompanha meus vídeos aí Falou Falou O plano O Alô Tudo Foda Te YouTuber O Desporté Pai Obrigado.